Fala aí meus amigos investidores do mercado cripto, estamos aqui para mais um dia, mais um vídeo de final de semana para vocês. Bitcoin valendo 21.353 dólares, subindo 3.5% no momento desse vídeo. O valor de mercado é de 1.045.000.000 de dólares e a sua dominância de 39.1. A maioria do mercado hoje está subindo pessoal, o que é muito bom para os investidores. Uma grande gama de criptomoedas está positiva, no dia de hoje algumas subindo até 5%, 7%, já vi aqui 2, 3, 4%. Algumas estão negativas, mas é muito pouco, 0.48%, 1%. Com uma observação para a Terra Una que está caindo 15.92%, a LUNC que sofreu um pouquinho, porque já subiu demais, também tem que fazer um pulver, correto? O índice de ganancia e medo no dia de hoje é 28, meus amigos, isso mesmo 28, o mercado começa a perder o medo novamente de investir e pode ser que a gente veja o mercado traçar novos patamares para frente, tá? O Bitcoin aqui trabalhando, trabalhando essa região, nós que vamos fechar essa semana com o fundo duplo dos deuses, tá? É isso mesmo, eu falava até brincando com vocês, mas olha, esse fundo duplo aqui pode reverter todo o mercado para alto. Aqui temos um fundo, aqui temos um fundo, ele subiu, falei, opa, pivô de baixa, deixando outro fundo no semanal. Meus amigos, fundo duplo, se ganhar o topo, a gente vai ver aqui, o Bitcoin tentar testar o topo do canal, trabalhando acima dos 26 mil, nós temos aí um pivô de alta. E o que é que acontece? Reverte toda a tendência de baixa. Nós estamos falando em uma out season no dia de hoje, isso mesmo, porque se o preço trabalhar acima desses 26 mil dólares, ele vai trabalhar acima das médias noves de 20, de 8, de 200, acima do canal, acima do topo anterior. E aí ele vai trabalhar com o alvo de pivô de alta, e aí você esqueça as ondas de Elet que eu ando traçando para vocês. Não vamos ter onda 5, vai ser ignorada. Bitcoin vai ignorar as ondas de Elet, vai subir com direção aos 31 mil dólares, tá? E aí quem comprou, comprou nessa região de preço aí dos 20 mil, quem não comprou vai ficar chupando o dedo. Essa vai ser a realidade do Bitcoin, tá? Mas primeiro ele tem que passar por essa região aqui, média de 8 períodos no semanal, média de 200 está no 23, canal, linha de tendência de baixa, todas juntas no mesmo lugar, pessoal. Nos 22 mil e 400 dólares. Se você voltar para o diário, e aí é que são elas, porque eu falo para vocês que vai ser uma região de briga violentíssima, já no diário a gente tem a média de 100. Olha isso aqui, ó. Isso aqui vai ser uma resistência brutal, pessoal, brutal. Ainda tem esses fundos anteriores aqui, ó, que um, dois fundos, três fundos aqui, ó, dois topos vai ser uma região para passar, meus amigos, que vai ser muito difícil passar esses 22 aqui, hein? Vou falar para vocês uma coisa, hein? Vai ter que ter muita força compradora para passar de primeira. O que eu acho que vai acontecer é esse movimento aqui, esse movimento aqui seria o mais provável, tá, pessoal? O mais provável é que ele teste e não consiga e volte a cair e dê continuidade à última onda de élite, tá? Se ele explodir tudo isso aqui, pessoal, vai ter que entrar muita força comprador, vai empurrar o preço num nível que vocês nunca mais, nunca viram. Então vai ser muito forte essa subida do Bitcoin, tá? Fiquem de olho aqui nos 22.400, 22.500 dólares, vai ser onde o Bitcoin vai tomar sua decisão, tá? Essa foi minha análise do Bitcoin. Se você gostou, aproveita, deixe um like, seja um inscrito do canal. E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Fui, pessoal. Aquele abraço para vocês.